Hoje muitos particulares para a gente andar com esta festa, porque nós queremos a festa, cumprimentar como houve as entidades aqui e oficiais presentes. Dar também os parabéns à senhora nova secretária, a Dra. Ravael, conhecida também da parte do seu, do qual eu sou enfermeiro, que já fez aqui o batismo, a fazer-me aqui este arranjo floral, por isso já está contratada por o ano a fazer aqui os arranjos de depois também castelho. Uma salva de palmas para a nova secretária, desejo-te muito boa sorte. Queria ser muito rápido e dizer que esta festa sabe um pouco a magia, um pouco agrediu-se. Por um lado, e lá por cima, temos mais uma vez um grande sucesso, com muita participação das pessoas do Paulo das Ferreiras, só o coração deste mente, a casa do povo não consegue fazer nada sem a participação da nossa população. E por isso mesmo, para eles, para os nossos colegas, para os nossos conterrâneos, uma grande salva de palmas e muito obrigado pela vossa participação. Queria também agradecer todos os apoios do Governo Regional, da Secretaria da Agricultura, da nossa Câmara Municipal, grande apoio financeiro, registro, a nossa Junta de Freguesia, todos os funcionários também da Junta de Freguesia, na Casa do Povo, na Câmara Municipal. Sem eles, nada disto era possível e não conseguiríamos mais uma vez explanar a potencialidade da Castanha naquilo que é a nossa capital, que é o Paulo das Ferreiras. Por isso, muito obrigado a eles e uma grande salva de palmas também para todos eles. Queria finalizar, desejando também a vocês todos, uma festa muito alegre, aqui na nossa Freguesia do Paulo das Ferreiras. a nossa população sabe muito bem que se vê que os professores têm esta arte, este engenho e por isso mesmo aproveitem. Temos muitas pessoas, muito obrigado por terem vindo mais uma vez aqui ao nosso corral e por isso, para vocês também, muito obrigado, sem vocês também. A festa da Castanha não tinha estudos de fundo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai usar a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Corral das Ferreiras. Faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente do Governo Regional, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Câmara Louro, Sr. Secretária da Agricultura, seja bem-vinda ao Corral das Ferreiras, Sr. Diretor de Agricultura, Sr. Presidente do Instituto de Florestas, Sr. Diretor de Vereadores e Vereadores, Sr. Presidente da Casa do Povo, Sr. Presidente da Junta, meu colega, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Sónia, meus senhorzinhos e senhoras, muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer e dar os parabéns à Casa do Povo, do Corral das Ferreiras, uma instituição que tem 50 anos neste ano, uma instituição de grande valor na minha freguesia, na nossa freguesia do Corral das Ferreiras, e que faz mais uma vez um grande evento, que é a festa da Castanha. E se puxar do meu lado o meu espírito de falar, vou dizer que é o maior evento da Madeira. Por isso, estou de parabéns a todos aqueles colaboradores, seus voluntários, seus profissionais, todos os colaboradores, estou de parabéns por mais este grande evento, realizado hoje. Uma palavra, não poderia deixar de esquecer, uma palavra para as produturas de Castanha. Um ano muito difícil na sua produção, pelos piques de calor que nós tivemos este ano, e foi um ano com muito poucos rendimentos. E costumo dizer que a Castanha, nas famílias destes produtores, equivale a um subsídio de Natal, antecedado em Novembro. E hoje, e este ano, dadas estas alterações climatéricas que aconteceram, não tiveram esse subsídio de Natal, e espero que a Secretaria da Agricultura consiga ajudá-los de alguma forma. E relativamente ao Castanhério, que é uma cultura muito exame nesta freguesia, e que tem pela frente grandes desafios. E já há algum tempo, já há algum tempo que eu ando a dizer, a alertar, que é necessário nós pensarmos, de outra forma, o Castanhério não pode achar. É necessário elaborarmos e termos novos soltos de Castanhério em terrenos juntos de regadeios, porque o clima mudou, é muito mais quente do que no passado, e é necessário estas novas plantações. Sou pena não perdermos este grande evento, e este papel social de Castanhério junto das famílias de Natal da Estreira. Por isso é necessário pensarmos isto de outra forma, novas plantações, que sejam árvores conduzidas para produzirem mais Castanha, que junto de melhores acessibilidades, porque o produtor e o vilho do céu, e hoje estas árvores existem, as acessibilidades são difíceis, e por isso é preciso nós termos um plano do que é que deve ser o Castanhério no futuro no qual a estar. Por isso conto com a colaboração da Direção Regional da Agricultura, para que comecemos a trabalhar no amanhã, acho que já mas sim ontem, já devemos começar ontem, para que tenha frutos no futuro. Sr. Presidente do Governo do Jornal, dizer-lhe, e facilitar-lo publicamente, dar-lhe muita sorte neste novo mandato que iniciou há pouco tempo, e dizer-lhe que o Corral das Freiras contribuiu para a sua real missão. Dizer-lhe ainda que, e não quero falar de promessas, porque promessas estão associadas à política, mas atrás de qualquer político existem homens, palavra de honra, e por isso que assumimos compromissos. e nós temos compromissos assumidos com o Corral das Freiras, que eu sei que vamos trabalhar juntos para que venham a ser concluídos daqui nos próximos quatro anos, e são compromissos sérios que vão ter certamente o Corral das Freiras e a sua estagnação. Diz-nos os dados dos censos que em 20 anos perdemos mil pessoas no Corral das Freiras. E recuso-me da ideia do que o Corral das Freiras no futuro seja apenas uma fotografia de um postal qualquer. As fracosias são feitas com pessoas, a economia tem que funcionar e esses compromissos nos levam a essa direção. Por isso, quando consigo, para trabalharmos o futuro do Corral das Freiras. O Presidente da Câmara muito se falta no Lombos, quero agradecer toda a colaboração ao longo destes anos, desta década que trabalhámos juntos, mas não está tudo feito. vamos continuar a trabalhar naquilo que nos resta, que é dos anos que nos restam e que 2024 seja um ano para lançarmos novas obras aqui no Corral das Freiras sobre indicações da população do Corral das Freiras e que nisso que são minhas, são da população do Corral das Freiras. Meus senhores e minhas senhoras, termino. Obrigado pela vossa presença, tenham sempre muita saúde nas vossas vidas, felicidades nas vossas casas e visitem sempre, sempre o Corral das Freiras. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Vai ousada a palavra o portíssimo senhor presidente do município de Camarolos. Passe por favor. Boa tarde a todos. Parece que é mal que tem a Namburgia e não é a guardar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Senhor presidente do Corral, senhora secretária regional, senhor presidente da gente do nosso efetorial, senhor presidente da Casa do Povo, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, damos parabéns ao povo do Corral das Freiras. Estamos em pleno coração da Madeira. É o coração que nos move e o Corral das Freiras não é uma freguesia qualquer. Como disse o senhor presidente da gente do Corral das Freiras vive das pessoas que cá vivem, que cá trabalham. E esta terra de gente humilde e trabalhadora trabalha muito a terra. É uma terra que honra o seu passado, trabalha no presente e está certamente a projetar o futuro. E o Corral das Freiras será no futuro o que as pessoas do Corral das Freiras quiserem. E esta terra tem isso tudo. Tem trabalho, tem beleza natural única. O Corral das Freiras é muitas vezes a imagem da Madeira lá fora e por isso o Corral das Freiras tem tudo para crescer. Queria também agradecer ao senhor presidente do governo general tudo aquilo que tem feito pela Madeira em particular pelo Conselho e também nesta freguesia. Uma palavra para os homens e mulheres que trabalham a terra e neste caso em particular para os nossos produtores de castanha. A todos eles o meu muito obrigado. Uma palavra também para a Casa do Povo do Corral das Freiras que organizou esta festa com um contexto etnográfico muito bonito com muitas crianças do Corral das Freiras com muitos jovens do Corral das Freiras com muita gente menos jovem também aqui do Corral das Freiras teve mais uma vez a oportunidade para mostrar tudo aquilo que de bom e se faz no Corral das Freiras. A Casa do Povo em nome do município de Camarulgos agradeço ao senhor presidente todo o trabalho que tem feito na organização deste evento que é não só uma imagem de marca desta freguesia não é só uma imagem de uma festa muito importante do nosso Conselho mas é também uma festa muito importante no cartaz turístico da região autónoma da América a todos vós muito obrigado uma palavra especial para as pessoas do Corral das Freiras eu tenho que dizer que o Corral das Freiras é a palavra certa porque o Corral sabe muito mas o Corral das Freiras sou eu esta bela terra vou estar-me a todos e me enganja muito obrigado senhor presidente vai usar a palavra a sua excelência o senhor presidente do governo regional da Madeira Obrigado Obrigado